E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo, e olha só isso aqui hoje com o Batman mano, é isso mesmo, um novo jogo em desenvolvimento para Android, beleza? Que é o jogo do Batman mano, o jogo tá sensacional, e está sendo desenvolvido aí pela Unreal Engine, não sei se é assim que se pronuncia mano, porém é um motor gráfico muito potente e muito top, beleza? Aqui tem o modo livre, porém não está disponível, olha esse menu que sensacional, se você quiser fazer o download desse incrível game, vai tá na descrição, fechou? Então bora aqui no modo desafio mano, porque o modo livre ainda não tá disponível, o jogo tá sensacional, ó, já entramos aqui mano, olha que sensacional que tá isso daqui mano, tá muito top mesmo, tem opção aqui, tem esse negócio mano, não sei porque que é isso daqui, não sei se é dinheiro, mas dinheiro nesse jogo, acho que não vai ser, acho que provavelmente deve ser vida ou força, algo do tipo. E mano, se liga na realidade desse jogo aqui mano, bora tá pegando esse negócio aqui velho, olha que sensacional, a qualidade gráfica tá muito top, também as sombras tá bem realistas mano, dá um liga nessa sombra aqui velho, e o jogo tá rodando de boa, lembrando vocês, se vocês quiserem fazer o download, corre aí na descrição, fechou? O jogo tá sensacional, e é um jogo do Batman, é um jogo que a gente não se vê, tá ligado, igual a cópia de GTA V, tem muitas cópias, jogo do Batman, assim, Good of War, cópias de jogos assim igual Batman, Good of War, Resident Evil, tem poucas mano, poucas mesmo, tá ligado? Bora tá, mano, se liga nessa opção de tá abaixando aqui velho, sensacional, esse jogo tá sensacional, muito top mesmo, bora tá vindo pra cá mano, ó, nossa, caímos aqui velho. E mano, já voltamos aqui velho, ó, já conseguimos passar aqui, a gente caiu bem ali naquele canto, já conseguimos passar mano, se liga naquela lua lá velho, olha que sensacional que tá esse jogo aqui mano, tá muito top mesmo, é um jogo bem bacana, então bora tá seguindo aqui mano, ó, tem opção de tá andando devagar com ele aqui ó, você pode tá andando a moralzinha pá, e andando aqui mais rápido, beleza? Mas é um negócio muito louco, é um jogo bem feito mesmo, eu acho que é uma PK mais, uma PK de teste né, porque não tem muito, é, um mapa apropriado, tá ligado? Porque esse aqui mano, é tipo um mapa teste, entendeu? Mas tá bem bacana, a física do personagem tá meio estranha, porém o jogo em si tá bem bacana, eu gostei bastante mano, da qualidade gráfica, né? E da jogabilidade também tá bem bacana, os botões aí eles obedecem na ordem mesmo, tá ligado? Você já aperta e ele já dá aquela obedecida. Ó, tem opção aqui de você tá dando soco, tem opção de você tá rolando aqui mano, olha que sensacional que tá isso daqui. Epa, já chegou um cara aqui velho, já chegou um cara aqui, e mano, olha isso daqui velho, tá cheio de cara aqui dentro mano, a gente vai morrer velho, não tem jeito não, olha isso. Mano, que sensacional isso daqui parceiro, eu gostei muito mano, sem maldade, eu gostei muito, só a textura do corpo deles, parece que eles estão molhados né, bagulho muito louco, mas o jogo em si tá bacana, achei bacana demais mano, é isso aí, o jogo tá bacana demais, e bora tá espancando esses malucos aqui mano. Olha isso mano, olha que jogo sensacional, mano, cê é louco, vamos sair daqui, vamos sair daqui, chegou um negão aqui já, larga a mão desses caras que não vai virar nada mano, bora tá vindo pra cá, vamos ver o que que tem pra cá mano, será que eles vão vir atrás? Bora tá vindo aqui por baixo aqui mano, olha que incrível isso daqui, acho que gente vai cair ali embaixo mano, olha isso, vai cair quase mano, que jogo incrível mano. Sem maldade o jogo tá muito bacana mesmo, ó, tem várias opções pra você tá mexendo aqui, tem um murro aqui mano, tipo um ícone de um soco aqui, mas não tá pegando mano, é um ícone mesmo aqui, é só por tá ali mesmo, tá ligado? E mano, esse foi o vídeo de hoje velho, se você gostou deixa o likezão, e é nóis, abraço do PH e fui! Fui!